Quem é de São Matheus, quem é de Jardim Brasil, quem é de Pirituba, quem é de Franco da Rocha, quem é de Guarulhos, quem é de Blue, vou torcer pela paz. Vou torcer toda a paz para toda a mapa brasileira que está aqui, do outro lado do mundo. Vamos tomar em volta de infatão, hoje é o último. A gente vota por saúde, bastante dinheiro no bolso, mas se não der, vota-se mesmo, que o Brasil é um coração de manhã, recebe os filhos de volta, você entendeu? Porque muitos eu sempre estou sofrendo nessa terra longe, muitos sofrem de depressão, sofrem de solidão, certo? Longe do que ama, procurando uma vida melhor, a gente entende, eu também estou fazendo isso. Só que eu vou voltar mais cedo, você entendeu? Então a decisão, vai! A toda a comunidade forte da Zona Sul, vai! Vire o seu plano, vai! Vire o seu plano, vai! O governo de Jardim Brasil, vai! O governo de Jardim Brasil, vai! O governo de Jardim Brasil, vai! Aproveitei o sol, recordando as nossas paradas, sou bastante bom! Não opportuna nada, nada! Desculpa, uma hora tá minha desisada, vamos lá, synthesis, metal, bolso! Européms do mar, quero ver nos seus 피loses, um, dois, três, carro dauru da canção, uma delicia Gjalda, Enquanto a Penojada, as desamérica que desava os corpos E me desistam a água, ele pode afetar Como vários estilos, um cabulho, as portas de pastoa E o sol capeta e saquei o resto E teve fluente, queimada por entregar E só volta a luz, se empolando com os cintas Roda a luz, me faz o Guarujá E os planos se escravam e na minha dança E as pessoas me tornam E a minha galã, valencioso, a luz passou E de novo, vou torcer os planos Olha o meu corpo na sua vela, a gente vai conseguir Aqui eu não sou a caramba do alto Quando eu te invito, eu te envio Com os calcinhos ao lado, estou no meu papo Eu quero que os brinquedos sem limites Alphabeticamente, eu lhe imagino A boleta é cara da área, como o que está Tô vagamente, correndo pra largar Jogando bola, se faço as ruas de terra Cara, todos eles estão gritar Então o faracão é um chão violento Eles não têm joguei, Era de ferro, ferro com doze prazo Se eu pediria o meu melhor pra muita gente Eles tanto gostariam de ter bicicleta Se fez sofrer hoje no clube, tipo a nega Mas só te vira o pai aqui, se divergiu E que alguém nos ensinasse a dirigir Mas eles terem paz e mesmo assim eu sonhei E de semana no barco, se eu tento Eu vi no Brasil, vou lá pra se roubar Não deixe o menino brincar Vamos pra se roubar aqui Olha só aquele clube que da hora Olha aquela quadra, olha aquele campo Olha, olha só, tem muita gente Se eu perderia o cinema, ensina a creche Mas quanto mais, tem coisa minha Não é só, não é só, não é só Pode crer, tem comida de tarde, dá pra crer É igualzinho o que eu vi ontem na TV Olha só aquele clube que da hora Olha o pretinho, velho, tudo do lado de fora Nem se leva no dinheiro que tem que levar O seu pai tem louco, gritando dentro do carro E se leva de ontem e o futuro Ele é pedações, a manhã do mundo Milhares de casa, só muito rada Não é só, não é só, não é só, não é só, não é só E estaria na feira, vamos chegar Depois de hoje eu gosto de mais calor humano Periferia, alegria é igual Depois de hoje eu vou, dia é geral Daqui fora meus irmãos, meus amigos E a maioria fura tudo e falha que comigo Não é só, não é só, não é só, não é só Eu queimando o pessoal E às dez da manhã, ficaram o samba E se atençando, repite, atenção no acordo Não é só, não é só, não é só Pode crer, não é só Tudo no meu tempo, baixa renda da cidade Porque dá desolação, vem Divinidade do povo Estudando, repite, atenção no fundo E a mulher é só, não é só O investimento do Brasil é o desastre O centro popular é o caminho Mas aí, se fizer, se destruir, está louco, é certo Ebedeus, companhia, sempre completo A cada esquina, sempre, o meu exército É, e sempre é você no esperto Te brinde para o Rossi, derram o meu bar E todo o chagatado, está me dedicado Com esses três filhos que estão no nosso peito É a cara, é a cara, é a cara Como se fosse, não sei lá, ainda me levantou Sete horas, sábado, quatro de dezembro Uma bala, uma bota, um futeu de vestido A cada um nosso peito fazia o corpo mais feliz E deus, a gente a luta faz É, e sempre, se tiver, se destruir, está louco, é certo É, e sempre, é a cara, é a cara, é o pai Eu vou caminhar, o pai Deixa o menino ficar Eu vou caminhar, eu vou caminhar Eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou caminhar Eu vou te mostrar pela Paz 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 Pelas contras听s que se pode tocar Com as pés que um sei, eu vou... Pelo bom estar, pela confiança, eu sou meninista Pela vida, onde está? Pelo meu amigo que sofre que eu moro aqui Pela volta bonita, eu sou torcedor Por porque do que dia, depois, eu esteve o meu amigo que sofre o meu amigo eu sou cascamos, eu sou torcedor Óm Moon Obrigado.